Estamos em direto do estádio Municipal de Braga para a 15ª jornada da 1ª Liga de TV. Mais um dergue minhoto, o suporte de Braga, Gil Vicente. É uma autêntica revolução. No 11 inicial escalado por Carlos Carvalhal são 8 alterações. A gente do João Novaes abre na esquerda para Galeno. Velocidade já na grande área. Galeno vai para o chão e há penalti para Braga. Improvencia de Nogueira. Agora parte Paulinho atira. Gol não! Oposto! Ainda Galeno novamente na trava. Incrível! Que momento! Belém não! Gol não! Gol não! Gol não! Pelo secar este deixa para João Novaes. Joga no meio-campo do João Vicente Paulinho. Bem jogado! Olhou o Braga! É do Braga!